Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, porque nós vamos falar hoje sobre o tiro no pé do Alexandre de Moraes. Eu quero dar um recado, um recado ao Brasil, ao mundo, você sabe que eu moro nos Estados Unidos e a gente precisa agora dar o recado todos os dias o que realmente tá acontecendo no Brasil. Então olha só isso aqui, isso aqui faz com que agora a gente possa falar com toda clareza e com toda certeza. Olha isso aqui. 47% acham que o Brasil vive em uma ditadura. Então o recado é que nós não vivemos mais em uma democracia. O povo brasileiro não pode mais falar o que pensa, o povo brasileiro não pode mais simplesmente fazer, falar o que ele gostaria de falar, expressar sua opinião. Você está estretamente, estretamente proibido de falar o que você pensa, de questionar aonde você tem questões. Porque a pesquisa sai ontem e mostra que 47% da população brasileira acredita que nós estamos em uma ditadura do judiciário. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que se 47% acredita que estamos em uma ditadura, 53% acreditam que não. Então, ou esses 50%, eu pergunto pra você, qual a porcentagem que estão se beneficiando disso? Certamente, no mínimo 40%. Então, se você pega esse número, você verá que na realidade nós estamos hoje com mais ou menos uns 80%, 90% da população brasileira que acredita que hoje temos uma ditadura no Brasil. 40%, 40% gosta da ditadura porque a ditadura vai contra o seu adversário. 47% não gosta da ditadura porque a ditadura está indo contra ele. É a mesma coisa que você vai pra Rússia e pergunta a um russo que gosta do Putin o que ele acha. Ele vai dizer que a Rússia é um país livre. Mas o povo russo sabe que vive numa ditadura. A mesma coisa na Venezuela. Você tem a população que sabe que a Venezuela é uma ditadura. Mas aqueles que estão junto a Maduro dizem que não. Por quê? Porque os que estão junto a Maduro estão beneficiando de uma ditadura implantada. Então, nós temos que agora são números oficiais. São pesquisas da grande mídia que mostram isso. Então, quase todos os dias agora, todos os vídeos que eu fizer, eu vou começar com essa mensagem para mostrar para o mundo todo a realidade que o Brasil hoje vive. numa ditadura. Se esse número, esse percentual de pessoas acredita que é uma ditadura, nós não podemos levar isso em brincadeira. Isso é algo muito sério. Muito sério. E aqui você vê, já no começo do vídeo, sem muito lero-lero, a derrota do Alexandre de Moraes. Porque tudo que o Alexandre de Moraes quer é prender o Bolsonaro. Só que isso não é uma briga pessoal. Não é que o Alexandre de Moraes quer prender o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, porque ele não gosta do Bolsonaro e é algo pessoal. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Não vamos aqui ser inocentes e acreditar que é algo pessoal. Não é algo pessoal. O Bolsonaro representa o oposto daquilo que é de ruim no Brasil. O Bolsonaro representa a oposição do Satanás, que é o Lula. Então, essa oposição está sendo caçada no Brasil hoje. Então, não é uma simples pessoa. É um movimento. É uma ideia. É uma população que está sendo caçada. É isso que está acontecendo no nosso Brasil de hoje. E as pessoas têm que entender. Então, a jogada do Alexandre de Moraes é tentar fazer tudo o que ele está fazendo e, no final do dia, ser aceito, passar com luz verde, com aprovação da população, uma suposta prisão do Bolsonaro. Por que você acha que as pesquisas estão sendo feitas na mesma hora que a cassação aumenta? Na mesma hora que o passaporte é retirado? Por que nós temos várias e várias pesquisas aparecendo agora? Pesquisas que mostram que a popularidade do Bolsonaro continua igual. Pesquisas que mostram que 47% da população acha que, sim, o STF são ditadores. Ou seja, isso já é, por si só, uma derrota ao Alexandre de Moraes. Ele não conseguiu o seu plano, que era colocar na cabeça do povo, de que o Bolsonaro cometeu crimes e, por isso, estamos prendendo a ele. Não consegue. Por quê? Porque falou de vacina, falou de baleia, falou de cartão de vacina, falou de joias, falou de tudo. E nada até hoje conseguiu provar. Enquanto mais vídeos coloca, mais vergonha passa. Não consegue. A Globo, que dizia que o vídeo ia ser o vídeo mais bombástico da história, parecia o vídeo do Moro, que quando esse vídeo sair, a República vai cair. Saiu o vídeo, foi um peido. Foi um peido contra uma montanha. E o vídeo de ontem foi a mesma coisa. Agora vocês verão, aqui está o vídeo. Saiu o vídeo, o vídeo foi tão patético, tão patético, que o panfleto do Lula teve que mudar a narrativa e dizer, ah, mas o vídeo não é a prova. A prova é outra. É porque tem um outro vídeo que não foi gravado. Esse vídeo está dentro da sua cabeça? O vídeo que não foi gravado. Porque você vê o nível da ridicularidade. Tem o vídeo que foi gravado, que seria bombástico, que iria mostrar para o mundo e acabar com a República. Só que foi um peido. Aí tem um outro vídeo. Que vídeo? Aquele vídeo que não é gravado. Porra, que porra de vídeo é esse que não é gravado? Ué, se o vídeo não é gravado, então não tem vídeo, meu filho. Não, mas teve o vídeo, tá? E quem, se não gravou, quem é que vai ver essa porra desse vídeo? Hã? O vídeo telepático? Está na cabeça do Alexandre Moraes? O vídeo da telepatia? Do que aconteceu ali dentro? E a pergunta, assim, cadê o vídeo lá da Itália, Xandão? Cadê o vídeo da Itália, que você disse que seu filho foi espancado? A gente gostaria de ver esse vídeo também. Gostaria de ver, né? Porque me parece que a população brasileira não está mais acreditando nessas conversas moles, não. Entendeu? Cadê o vídeo? E aí, isso aqui é pesquisa da grande mídia. Não é pesquisa minha. 47% diz que é, sim, uma ditadura. Agora, olha só, olha só o que é a Globo. Vou botar alguns pedaços aqui pra você entender a jogada e por que o plano deu errado. Olha só isso aqui. Presta atenção. Ali é a ação da justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Para que a sociedade brasileira vá digerindo... Digestindo, né? Como é que ela falou mesmo? Meu português tá meio quebrado hoje. Tô igual o português do Lula. Pera aí, como é que é? Digerindo, né? Foi isso que ela falou? Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Volta. Digerindo. É, digerindo, né? ...e terceiro, Marcelo. Então, que a população tem que estar digerindo que Bolsonaro tem que ser preso. Tá entendendo, cara? O que eu posso fazer mais claro que isso? O plano é jogar tudo em cima do Bolsonaro. Tudo. O Bolsonaro deu um peido. É golpe. O Bolsonaro mijou na água, a baleia bebeu a água mijada. É racismo aquático contra a baleia que tá ligado dia 8. É golpe. O Bolsonaro, ele deu uma foto aonde tinha uma caneta e um soldadinho de plástico. É golpe. Bolsonaro comeu pastel na rua. É golpe. Bolsonaro tava comendo pizza em Nova York. Olha isso. É golpe. Tá ligado no dia 8, porque aquilo ali era uma mensagem, uma mensagem escondida de que Bolsonaro queria dar golpe. Bolsonaro abraça Michele Bolsonaro. É golpe. É golpe. É golpe. Bolsonaro anda de moto. É golpe. Claro. Óbvio. Ele andou de moto, porra. É um sinal óbvio que é um golpe. Bolsonaro nada na praia. É golpe. Bolsonaro come sem máscara. Porra, é golpe. Claro que é golpe. Então, a jogada é dizer que tudo é golpe. A jogada é dizer que tudo é crime do Bolsonaro. E como eles não têm crime nenhum, não conseguem provar nada, eles ficam invadindo a privacidade de todas as pessoas que estão próximas do Bolsonaro pra procurar qualquer coisa que existe, pra tentar queimar o filme do Bolsonaro, pra fazer com que a população caia nessa palhaçada, nesse circo, e acredite. Só que não deu certo. Porque a população não tá engolindo isso. A população tá olhando e falou, cadê? Tá, o vídeo foi, tá, o Bolsonaro falou um montão de palavrão, mas cadê o golpe? Não tinha nada naquele vídeo que foi falado ali, que o Bolsonaro não falou abertamente, que nós ouvimos 20 vezes o que o Bolsonaro falou. Nada. Nada. Mas o que é jogado? O plano é, e aqui eu tenho que dar o parabéns à jornalista ali do panfleto do Lula. Ela matou a charada. Ela matou. A charada é, a gente vai cercando o Bolsonaro, vamos criando narrativas, mais narrativas e mais narrativas, para que a população aceite o inaceitável. É tipo banalizar algo. A esquerda é mestre em banalizar coisas. Pega uma palavra séria, pega algo velho e sério, muito sério, fica falando milhares de vezes, aquele negócio que supostamente era algo sério, ele fica banalizado, ele não tem mais peso. É isso que está acontecendo. É isso. Então entenda que aqui eu tenho que, olha, tenho que, olha, parabéns. Ela, ela pegou o plano, mas ela faz parte do plano. O panfleto do Lula faz parte desse plano. Vou botar de novo para você ouvir, preste atenção. Olha só, vamos lá. A ação da justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Cara, explica para mim. O Bolsonaro precisa ser preso. Hoje eu estou fazendo um vídeo lá no outro canal que eu vou explicar um pouco disso. O Bolsonaro fez um vídeo explicando todo o plano. Aí você entende por que o Bolsonaro precisa ser preso. Porque se o Bolsonaro não for preso, a ideia deles é, se Bolsonaro for preso, a popularidade dele acaba e a direita acaba. Aí a esquerda domina de uma vez por todas o nosso Brasil. E aí, meu filho, apaga a luz e sai quem tem condições de sair do Brasil, porque acabou. Basicamente é essa a visão. Só que eu digo para vocês, primeiro, que mesmo que Bolsonaro for preso, nós não iremos desistir do Brasil. Porque a população, ela odeia injustiça. Odeia. Até os isentosfera, eles odeiam injustiça. E está sendo injusto. E as pessoas estão vendo. E as pessoas vão entender que se o Bolsonaro for preso, eu vou precisar que lutar muito mais, para eleger muito mais, para que a gente possa fazer a justiça. E futuramente ter uma anistia, ter a direita no poder, para que os culpados sejam punidos e Bolsonaro seja solto. Então, mesmo que o pior de tudo aconteça, eles não terão a vitória. Porque eu digo para você, a vitória deles não é prender o Bolsonaro. A vitória deles é prender o conservador. É prender o conservadorismo. É prender essa ideia. É prender a direita. O Lula não conseguiu eleger um prefeito de uma capital nas eleições passadas. Então, eles precisam que Lula eleja capitais dessa vez. Eles precisam atrapalhar. Eles precisam bloquear o PL. Eles precisam derrubar o PL. Eles precisam fazer algo para que a direita não possa voltar ao poder. Então, não é pessoal contra o Bolsonaro. É contra o conservador. É contra a direita. Essa é a jogada. Então, o Bolsonaro precisa ser preso. Como é que é? Como é que o Bolsonaro precisa ser preso? Todas as pessoas têm que ser investigadas. Eu fiz um vídeo hoje sobre o Nicolas. O Nicolas, a Polícia Federal, foi até o STF e pediu permissão para investigar o Nicolas porque o Nicolas chamou o ladrão de ladrão. Como é que é? Vamos entender rapidinho. Mas o Nicolas chamou o ladrão de ladrão. Se o Nicolas chamou o ladrão de ladrão, se o ladrão se sente ofendido, o ladrão tem que entrar na justiça e processá-lo por difamação ou calúnia, ou o que quer que seja. Mas não é o Estado. Não é o papel do Estado ficar protegendo o Lula. A Polícia Federal não é uma segurança, o guarda-costas do Lula. A Polícia Federal é para investigar bandidos, pessoas que fazem coisas erradas. Se alguém ofender o Lula, cabe ao Lula entrar na justiça se ele quiser. Não é a Polícia Federal ir fazer justiça com o paizinho deles, o Lula. Está de sacanagem. E aí eu falo para você, que porra de investigação é essa? Fábio, qual é a investigação? A Polícia Federal, se doendo pelo Lula, vai até o STF e diz, o Nicolas chamou o ladrão de ladrão. A gente tem que investigar. Que porra de investigação é essa? É só você vir no YouTube e ver ali, ó. Nicolas chama Lula de ladrão. Pronto, chamou. Todo mundo sabe. Não precisa investigar nada. Não tem que fazer nenhuma investigação. Agora, por que quer fazer investigação? Porque não tem nada que ver com o Nicolas. Não tem nada que ver com o Nicolas. Eles não estão investigando o Nicolas. Eles estão procurando algo sobre o Bolsonaro que o Nicolas possa ter. É lógico. Que investigação? Ó, eu vou investigar se o Nicolas chamou o Lula de ladrão. Porra, vai no Google e coloca ali. O Nicolas chama o Lula de ladrão. Está em tudo quanto é lugar. Está aprovado. É inquestionável. Você não precisa investigar. Não tem investigação. Está no vídeo. Todo mundo sabe que o Nicolas chamou o Lula de ladrão. E 90% da população brasileira chamou o Lula de ladrão também. Todo mundo chama o Lula de ladrão porque o Lula foi ladrão. E por isso todo mundo chama de ladrão. É por isso. Agora, ele é um deputado. E ele tem imunidade de chamar o ladrão de ladrão. Ele tem imunidade. Mas o problema é quando você... O que que é? Vamos investigar. Investigar o quê? A investigação é quando se encontra um crime. Você investiga para saber quem cometeu o crime. No caso do Nicolas, ele chamou o Lula de ladrão. Todo mundo sabe. Está no vídeo. Só não tem investigação. Não tem investigação. A investigação é encontrar alguma coisa contra o Bolsonaro. De novo. Mais uma vez. Encontrar alguma coisa contra o Bolsonaro. Essa é a jogada. Porque eles querem, porque querem, porque querem... Minar, né? Minar. Fazer com que a população aceite o inaceitável. Só que... A verdade é que as pesquisas mostram que Lula e Bolsonaro estariam empatados hoje se fosse uma eleição. As pesquisas mostram que a popularidade do Bolsonaro não diminuiu. A pesquisa mostra, ao contrário, que 47% acredita que o Poder Judiciário é um... São ditadores. Cara, isso aí são pesquisa deles. Não é nossa. São pesquisa deles. São números que a gente pode falar porque está na grande mídia. Não é números criados em blogs bolsonaristas. São números da grande mídia. E por quê? Eu falo para você. Repito. Por que tudo isso está sendo feito agora? Pega um passaporte do Bolsonaro, sai uma pesquisa. Aí uma coisa que eu estava pensando aqui comigo, gostaria de falar com você. Vocês são fodas. Vocês são aqui nesse canal. Vocês sabem que a gente fala coisa pesada. O que aconteceu? O Bolsonaro vai às ruas, né? E lotou nas ruas de São Sebastião. Certo? Você lembra disso? Lotou. E aí, no dia seguinte, você tem essa perseguição e apreensão do passaporte do Bolsonaro. A pergunta é, né? Aquela pergunta do ovo e da galinha. A perseguição, o dia depois, foi por causa do Bolsonaro, ou seja, porque lotou. Então, eles viram que lotou. Eles quiseram fazer algo para diminuir aquilo. Ou o Bolsonaro já sabia que a perseguição viria. E o Bolsonaro quis mostrar a essas pessoas o quão popular ele era. Ou seja, se o Bolsonaro soubesse que essa perseguição estava chegando e o Bolsonaro juntou a população, aquela manifestação no São Sebastião o previniu de ser preso. Porque, cara, nada tira da minha cabeça de que eles queriam prender o Bolsonaro naquele dia. Mas não prenderam. Por que que não prenderam? Talvez tudo estava programado para prendê-lo naquele dia. Mas o Bolsonaro, sabendo, fez a manifestação no dia antes. Já sabia disso. Entendeu? Já sabia. Ele programou aquela manifestação para aquele dia. E eles viram a quantidade de gente na rua. E aí, eles deram para trás. Mijaram de ré. Por quê? Porque viram que não estava colando a falácia deles. O blá, blá, blá deles não estava colando. Então, eles precisaram reagrupar. E agora, a jornalista da Globo começa a dizer. Ah, vai ter que fazer assim, assim, assim. Ganhar a cabeça da população brasileira. Para que a população brasileira seja manipulada. A entender que Bolsonaro tem que ser preso. Bolsonaro tem que ser preso. Cara, que porra é essa? Como é que você usa isso num contexto? Numa frase? Bolsonaro tem que ser preso. Não. Pessoa. Pessoas investigadas, condenadas, têm que ser presas. Quem tem que ser preso? Pessoas que são investigadas e condenadas. Essas pessoas têm que ser presas. Aqui nos Estados Unidos, ontem eu passei o dia. Você não tem ideia do que a gente trabalha, né? Um dia, Deus vai colocar grandes empresários no nosso canal. Que a gente vai poder... Porque a visão do canal realmente de direita é a gente não depender do YouTube. É depender de empresários brasileiros de direita que apoiem o canal e sustentam o canal. Um dia vai chegar, a gente vai ser assim, aonde não vai depender de YouTube. E a gente vai ser... O povo, os empresários brasileiros de direita vão tomar conta do canal. E a gente vai poder fazer mais vídeos.